gente olha que delícia isso aqui franguinho, batata, legumes, acompanhado de um vinho esse um quarto de frango custou 250 pesos, certo? o que isso dá? vai calculadora, uns 24 reais, justo então tá Uruguai não é conhecido como um dos lugares mais baratos para se comer, né? na verdade, por ser um lugar que está aberto no feriado, a gente ainda está no lucro agora sim, com um quarto de frango no estômago e uma taça de vinho, uma taça bem grande de vinho na cabeça vamos para o parque Rodô Rodô eu fui comportada, tomei uma estrela galicia sem alcoóol e uma curiosidade né, duas meninas chegaram lá, quando a gente já estava terminando o nosso almoço barra jantar e aí... porque sabe o celular que vai ser da gente e aí elas, como a marihuana é legalizada aqui, elas sentaram lá no deck e começaram a fumar um baseadinho mas não vi que elas estavam fumando, pra mim era um garçom que estava fumando aí do lado não, eram umas meninas bizarras né não, ok não mudou nada na nossa vida mas que bom que é legalizado sim será que a gente vai colocar isso no vídeo? não, eu acho bom acho que eu acho você quer entrar nessa discussão e fora do inferno e fora do inferno gente, esse é o parque Rodô 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 o que que tem pra fazer aqui? tem um monumento aqui ó hã? tem um monumento o parque Rodô, ele foi construído inicialmente pra ser um parque de diversão ele foi construído em uma área nobre da cidade atualmente ele conta com dois parques de diversões mesmo um pra adultos tá lá e outro pra crianças além disso ele tem uma lagoa com pedalinhos e é um parque muito frequentado pelos moradores da cidade então ele não é um só turístico assim, uma turistão né ele é mais frequentado por moradores mesmo aqui de Montevidéu E aí E aí E aí E aí E aí Se você chegou agora no canal Se inscreve, dá aquele joinha Ajuda bastante a compartilhar esse vídeo A gente está na segunda temporada Que é aqui no Uruguai E a gente vai passar também pela Argentina Então segue a gente Vem viajar com a gente E aqui no meio do parque O que a gente encontra Um banheiro Eu só tinha visto um desse Em Paris Nunca tinha visto em nenhum outro lugar Indisponível Ah, está indisponível Que pena, senão eu ia mostrar para vocês Mas é bem legal, né, Targita? Conta para eles como funciona Você... Depois que você usa o banheiro O banheiro ele se lava Automaticamente Tem que tomar cuidado para ele não se lavar com você dentro Não Eu acho que isso é um medo que dá Mas acho que isso não acontece Esse daqui É igual ao que eu vi em Paris E ali tem uma fontana Igual em Roma E detalhe é que a água aqui do Uruguai Ela é potável, tá? Não, 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 não Olha aí, olha aí.